Beleza, vou testar se você tá pegando o novo item grátis aqui do evento da Samsung, beleza? O evento é bastante simples e fácil, é bem simples mesmo, desculpa pela voz de som aí que eu acabei de acordar Seguinte, vou testar o link do mapa na descrição e a primeira coisa, você vai estar entrando no jogo aqui Você vai ter que estar jogando os minigames para estar juntando dinheiro, beleza? Uma coisa que eu recomendo é você vir nesse lado direito, tá vendo que tem o nome passo 4 aqui, ó? Você desce aqui embaixo que você fazendo as missões aqui, ó, tá vendo que você vai ganhar muito dinheiro E se você ganhar uma dessa de 10 mil aqui, você já vai estar conseguindo estar pegando basicamente o item grátis, beleza? Agora eu vou estar te mostrando onde que o item fica, beleza? Vai ver que aqui do lado direito é tipo um mini mapa, beleza? Cada local vai estar te levando para um local específico, beleza? Se você for aqui do lado da moeda, você vai estar vindo aqui, ó, no item, beleza? Pode estar vendo que é do próprio evento da Samsung, o item custa 5 mil coins, beleza? Caso você não queira fazer aquelas missões também, você pode estar jogando os minigames que tem aqui dentro do próprio jogo, beleza? Que simplesmente aparece aqui em cima, mas o minigame que eu recomendo você jogar, galera, é um Diob, mano Cadê o Diob? Quando você termina ele, você quer simplesmente mil de cor, então se você jogar 5 partidas, você já vai estar conseguindo estar completando ele, beleza? E é basicamente isso que você tem que estar fazendo para estar pegando o item, beleza? É bastante simples e fácil, beleza? Cadê? Aqui, ó, cadê o hobby, mano? Mas lembrando que se você estiver dentro do... Aqui, esse hobby aqui, ó, daqui 3 minutos ele vai estar começando Mas lembrando que sempre aqui em cima fica aparecendo outros minigames Que é só você estar completando ele que você vai estar conseguindo... Tá... É, você vai estar conseguindo bastante moeda, beleza? Aí você só clica em Yes ou Sim, depende se eu estiver em inglês ou português Aqui, ó, quem aqui apareceu Aí eu clico aqui e ele vai estar me teleportando lá para o jogo, beleza? E tudo... Os jogos são bastante simples Assim que você entrar nele ali, mano, tá vendo? Já foi teleportado Racing E você completa ele e você vai estar ganhando o item, beleza? Isso aqui é uma corridinha, se eu não me engano, se eu ficar bem, vai estar ganhando 800 moedas, beleza? Mas é isso aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!